Música Bem-vindos ao Márcio do Préspecial e mais uma vez vou falar sobre as sagas da Marvel dos anos 2000 Agora dando continuidade, já falei sobre os Vingadores da Queda, depois falei sobre a Dinastia M Comentei sobre a Guerra Civil, ficou um vídeo enorme E ainda cheguei a falar que eu tenho vídeos sobre o Thor Ragnarok, sobre o Planeta Hulk, o Hulk contra o Mundo E teve outras sagas, outros acontecimentos nesse meio tempo Agora vamos chegar no... não é o ápice, a gente está já caminhando para o final dos anos 2000 Já está caminhando para o final desse grande arco começado pelo Bentes Que é a invasão secreta E aqui eu estou com o encadernado em português de Portugal Eu fui para Portugal uma vez E aí eu comprei esse encadernado em banca na época que o euro estava a 3 reais E esse encadernado era de uma coleção da Salvat, não é Salvat nesse caso Mas é tipo coleção da Salvat e custava 5 euros Então ele estava 15 reais Imagina só, 15 reais a revista Nem no Brasil acontecia isso Mas enfim, comprei e eu descobri que ler em italiano, em inglês É muito melhor do que ler em português de Portugal E outra coisa que eu descobri é que tem muito... não sei, tem umas gírias muito estranhas Do tipo, meu... meu para mim era paulista, paulistano Da gema lá da moca Mas o quanto de meu que tem aqui Não sei o que, meu, meu, meu... é bizarro Mas eu não estou aqui para falar sobre tradução do português de Portugal Eu estou aqui para falar sobre Invasão Secreta Que foi mais uma saga da Marvel Ela saiu entre 2008, né? No segundo semestre de 2008 e o comecinho de 2009 Isso em oito partes nos Estados Unidos Aqui no Brasil, já para o final de 2009 Vai chegar essa história no formato minissérie Que tem roteiro do Brian McElbanks Mais uma vez, com a arte do Lannis Francis Yu Essas séries que a Marvel faz, ela reserva desenhistas bem... Bem icônicos para as suas histórias E eles conseguem fazer os painéis realmente para emoldurar, para enquadrar Eles são muito bonitos Cada um deles, cada encontro que eles conseguem São bem legais A narrativa do Francis Lannis Yu Ela é bem legal Ela é bem dinâmica Os quadros, eles são bastante cinematográficos Tanto na questão de tamanho, quanto na questão da composição Isso dá uma agilidade muito grande para a revista A gente vai pegar a continuidade daquela história Que cronologicamente os heróis ainda estão separados Olha só esse quadro aqui, que legal que é também Os heróis ainda estão divididos Parte está a favor lá do registro de super-heróis Está junto com o Homem de Ferro Faz parte do governo E outra parte, outra parte dos Vingadores Faz as suas ações por debaixo dos panos Sem nem saber, inclusive, os outros Os Vingadores do Homem de Ferro Fora da Terra a gente tem a aniquilação Basicamente uma onda de destruição Que vem do universo negativo Que está tentando destruir tudo E no meio dessa destruição Acaba destruindo E no meio dessa destruição Acaba arrasando com o planeta dos Skrulls E o império todo se esfacela Praticamente Muitos Skrulls morrem E aí essa população sem casa Sem um planeta Vai começar a se voltar mais para a religião A mais para uma crença De uma terra prometida De um local onde eles podem sobreviver Uma facção desses Skrulls messiânicos Vai ser trabalhada aqui na Invasão Secreta A gente ainda tem o Capitão América Que continua morto Ele foi morto logo depois da Guerra Civil E tem uma fase muito legal Das mensais dele Essa parte Essa época que vai vir o Bucky Como soldado invernal e tal Que vale bastante a pena Não lembro se eu tenho vídeo sobre essa parte ou não Mas lembro que eu gostei bastante Dessas histórias O Thor e o Hulk Eles tinham voltado recentemente O Hulk no Hulk contra o mundo E o Thor estava naquela fase do Straczynski Que eu já comentei aqui no canal É engraçado como sem querer Ok, o canal ele já tem desde 2005 Com vídeos Mas desde 2006 com vídeos mais periódicos Então eu já falei sobre vários quadrinhos E esses anos 2000 Por causa dos encadernados Que a Panini ou a Salvat foram lançando Eu comecei a preencher bastante Os anos 2000 acho que são os mais bem preenchidos Além desse pós 2005 2015 vai Que foi quando o canal começou Então se vocês procurarem Vocês vão encontrar essas mensais Do Thor As sagas do Hulk Porque eu não cheguei a acompanhar As mensais do Hulk especificamente Mas o Capitão América Provavelmente se não Me puxem a orelha E eu faço esses Eu releio essas histórias Para falar para vocês Sobre essa fase do Capitão América Que inclusive Ela de certa forma É referenciada Na série agora Em seis partes Que está passando na Disney O Falcão e o Soldado Invernal Eu estou gostando bastante Eu acho que no momento Que esse vídeo for ao ar A gente já vai ter gravado O podcast Uma live Depois o podcast Fortaleza Quântica Sobre o Falcão e o Soldado Invernal Mas enfim Todo esse cenário Dos quadrinhos Dos quadrinhos da Marvel Esse cenário cronológico da Marvel Ele é influenciado também Pelo cenário atual O cenário mundial Do que estava acontecendo No mundo enquanto isso A gente está em 2008 2009 Na verdade a produção É de 2008 E os anos 2000 Como eu venho dizendo Desde essa primeira saga Dos Vingadores à Queda Os anos 2000 São marcados Pelo 11 de setembro Que ocorreu em 2001 E a invasão secreta Talvez seja a faceta Mais clara Do medo Do medo do desconhecido Do desconhecido Que mora do seu lado Que pode ser O seu Grande amigo De anos e anos Que de repente É um assassino É uma pessoa Que na verdade Está programada Para matar De acordo com Algum gatilho Seja ele qual for É o medo que vem Desde que os Estados Unidos Foram atingidos Dentro do seu próprio território E não fora do território Onde ele está acostumado A atingir Quem ele quiser Enfim Esse medo vai trazer Invasão secreta Que é basicamente Os Skrulls Dentro da Terra Dominando Fazendo Essa invasão secreta Essa invasão Do planeta Terra Como um todo Mas a partir De soldados Infiltrados E substituídos E substituídos A gente tem vários heróis Substituídos Começa a história Já numa continuidade Do que a gente Vinha acompanhando De quem acompanhava Os Vingadores Na época Da Electra Os Vingadores Vingadores Secretos Vingadores Secretos Mas os Vingadores Liderados pelo Luke Cage Que são o pessoal Sem registro Eles vão lutar Contra o tentáculo Acho que Não sei se foi na China Ou no Japão Alguma coisa assim Lá eles enfrentam A Litter Do tentáculo Que nessa época Era Electra Quando matam a Electra Descobrem que ela é um Skrull E aí surge Todo aquele movimento De Opa Pera lá Existem Skrulls Infiltrados na Terra E aqui a gente tem A primeira A primeira parte Justamente isso Os Vingadores Levaram para os outros Vingadores O corpo da Skrull Electra Para ser Para ser avaliado Porque Bem Os Skrulls Eles são metamorfos Eles conseguem se transformar Em qualquer pessoa Ou coisa Que eles querem fazer Só que Os Mutantes Ou Existem Tecnologias Que capturam Que percebem Essa mudança Wolverine Com seu faro Sua audição E tal Ele consegue perceber Skrulls Mas essa Skrull Não conseguiu Então O que aconteceu? O que está acontecendo Lá fora? Na verdade Os Vingadores Nem sabem Da onda de aniquilação Essa onda de aniquilação Nunca chegou na Terra E os grandes acontecimentos Do Universo Ficaram restritos Ao resto do Universo E não A esse pedaço De pedra Que fica voando No espaço Perto do Sol Basicamente A Terra É irrelevante Até que ela se torne Irrelevante Para os Skrulls Que estão sem lugar nenhum Para ficar Eles vêm para o nosso planeta E começam a aparecer Em tudo quanto é canto Lutando contra Os Vingadores E a Shield A Espada Todas as instituições Que podem fazer frente A eles Tanto que Quando chega lá Para a 5ª ou 6ª edição Que é um daqueles painéis Que eu tinha mostrado Para vocês Quando os Skrulls Eles chegam Para o planeta Terra E falam Aceitem a diferença Aceitem o nosso domínio A gente não vai mudar A cultura de vocês A gente não vai Colocar nenhum governante Vocês vão viver Da forma que vocês Sempre viveram A única coisa diferente É que esse planeta Vai fazer parte Do Império Skrull É uma jogada De marketing Para amenizar Qualquer revolta Que possam ter Dos humanos Me lembra bastante A série V Que foi É uma série dos anos 80 Que teve um revival Nos anos 2000 Infelizmente Foi cancelada Em duas temporadas Mas tinha a Morena Bacarim Aquela brasileira Que faz Na verdade Ela filma Ela faz filmes e séries Principalmente Nos Estados Unidos E é a que estava Fazendo Deadpool Para quem não conhece É quem fez Deadpool Mas ela tem várias Outras produções Eu acompanho Acabo acompanhando A carreira dela Mas a Morena Bacarim Estava fazendo esse V E ela era uma das Alienígenas Que chegaram na Terra Para dominar geral E é justamente Esse domínio Mais pacífico Ou passivo-agressivo Que eles fazem Nessa série E na série Da invasão secreta Pelo menos É o que eles falam Para o resto Da Terra Para o resto Das pessoas comuns Mas para os heróis A gente sabe E a gente está Acompanhando os heróis A gente sabe Que a coisa está Pegando feio Essencialmente A gente tem Oito edições Duzentas páginas De ação Eu acho que Essa série Poderia ser menor A gente tem Vários taens Que foram lançados Na época Spin-offs De minisséries Invasão secreta Dos X-Men Invasão secreta Do Homem-Aranha Invasão secreta De cada um dos heróis Para desenvolver Mais a história Nesses Nesses cenários Nesses vários Cenários diferentes Oito edições Para uma revista Só de ação Foi bastante excessivo Ela acaba sendo Cansativa E se fosse resumida Em seis Talvez A gente já tinha Um belo no cenário Distribuído Que a pancadaria Não fosse tão redundante Basicamente O lance De transformar Em oito partes É a gente ter Várias 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 Splash pages Bonitas Mas Pensando bem Para quem estava comprando Na época Isso não move a história Isso é quase Um livro de arte Para você ver O Lênis Francis Desenhando Vários heróis Diferentes Heróis De épocas diferentes A gente vê Vingadores Com roupas Contemporâneas E com roupas Do passado Se digladiando Alguns podem ser Skrulls Outros nem tanto Existem Skrulls Que ainda acham Que são humanos Outros Sabem Já receberam a missão Então Esse lance Da invasão secreta Ele é muito Pautado Na desconfiança Na desconfiança De você não saber Quem está do seu lado E as vezes A desconfiança De você nem saber Quem é você mesmo Tem uma fase Aqui Uma parte Que foi desenvolvida Na mensal Mas do Capitão Marvel A mesmo O Genisvel Que tinha morrido Lá nos anos 80 Ele tinha voltado Nessa época Da invasão secreta Para a gente descobrir Que na verdade Ele era um Skrull E ele fica Completamente louco Porque ele acha Ainda que é o Capitão Marvel Ou depois Quando ele descobre Que ele é um Skrull Ele fica Ele não quer ser um Skrull Ou pelo menos Ele não quer Participar dessa onda De invasão Inclusive dentro da Terra Tem vários Skrulls diferentes Skrulls que não estão A favor Dessa invasão Skrulls que não estão Entendendo o que está acontecendo E a Rainha Skrulls E a Rainha Skrulls que é uma das personagens Que ela está infiltrada Nos Vingadores Não vou contar Quem que ela é Leiam para vocês descobrirem Mas ela chega a mencionar Uma coisa que aconteceu Lá nas primeiras edições As primeiras edições que aparecem os Skrulls Foi em Quarteto Fantástico 2 Em 1962 O segundo número de Quarteto Fantástico Basicamente eles não estavam invadindo Eram só quatro Mas a história se resolve Com a transformação De parte deles Em vacas Eles esquecem O que eles são E ficam Eles se transformam São metamorfos Acreditam que são vacas E se transformam em vacas Aí a Rainha Skrull aqui Fica puta da vida E fala que Isso é meio que uma Uma resposta Ao que os humanos fizeram Aos Skrulls A humilhação Que os Skrulls sofreram Mas não é Isso tem Tem toda uma pegada religiosa Também messiânica No caso Para dominar a Terra E várias outras coisas Que são Que são desenvolvidas É legal a história Eu acho que tem vários elementos Interessantes Mas deveria ser Muito menor Deveria ter seis edições No máximo Aqui está A página que eu falei Do Capitão Marvel E enfim Esse Invasão Secreta Como eu disse É uma ideia bacana Mas que se estendeu Além da conta Acho que a grande realização Dela é o final Que Bem Existe uma pessoa Que dá o golpe final Nessa Nessa grande vilã Que vai Ser aclamada pelo público Por ter dado o golpe final Por ter dado o golpe final Mesmo Mesmo ninguém entendendo Que no D&D Quando você está lutando Contra um monstro gigante Não é o último cara Que deu o último golpe De dois pontos de vida E matou o vilão Que deveria ganhar o XP Deveria ser dividido Deveria ser dividido com todo mundo E é justamente o que aconteceu Existe uma pessoa Que dá o golpe final Como se todo o resto Não valesse de nada Mas nesse golpe final Ele é aclamado E a partir dessa Aclamação A gente tem A inauguração De uma nova fase Os heróis já vêm perdendo Sua importância Desde lá Da queda dos Vingadores Passando pela Dinastia M Passando pela Guerra Civil E os outros eventos O Hulk contra o mundo Mesmo E aí quando a gente chega Nesse final de invasão secreta Uma certa pessoa Vira o novo Diretor da SHIELD E se inaugura O reinado sombrio Que vai durar Um ano Um ano e meio Até terminar Com a saga O Cerco Eu vou trazer No próximo episódio No próximo vídeo Das sagas Marvel Eu vou falar Sobre o Cerco Falar sobre as últimas Edições também Do Thor Do Straczynski Que vai culminar No Cerco Mas é ao chegar Nesse Cerco Que a gente termina Essa grande Essa grande fase Iniciada pelo Bens E que Embora tenha terminado No Cerco Que a gente vai ver No próximo episódio Ela foi um marco Muito importante Para a continuidade Para a transformação Do status quo Da Marvel Enfim Essa foi Invasão Secreta Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o Chapé do Presta No Facebook Aqui essa página É uma das capas Que teve no Brasil Me sigam no Instagram Onde eu faço Resenhas sobre filmes E séries todos os dias No arroba Presta o Gaudio Também tem o Fortaleza Quântica Só vocês digitarem Fortaleza Quântica Em qualquer agregador De podcast Seja Spotify Anchorage Tem mais outros Mas esses são Os que eu uso Então digita o Fortaleza Quântica Na busca Vocês vão encontrar Acho que cerca de 12 13 episódios Do Fortaleza Quântica São episódios Muito legais E são de certa forma Temporais Então dá para se Ouvir a qualquer momento Que lá a gente Sempre vai dar Vai ter discussões Sobre quadrinhos Cinemas Séries Temas relacionados a isso E a gente dá sugestões De leitura Seja sugestões diretas No final do vídeo Seja sugestões ao longo Da nossa discussão Então eu acho que é um episódio Um programa bem legal De se acompanhar Além disso tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre coisas novas Sempre coisas diferentes Para a gente discutir Embora eu fale do link da Amazon Que ajuda o chapéu do presto A gente tem várias outras lojas Como a própria loja da Panini Mas eu acho que vale a pena Olhar para as comic shops A gente tem comics A gente tem Ugra A gente tem a Tibã Acho que Tibã que fica no Paraná Aqui em Campinas tem a Comic City E outras lojas também Então tenta procurar fazer compra Seja online Seja compra direta Tem algumas lojas até que fazem entrega Entrega pessoal Na sua casa Caso você seja da mesma cidade Tente entrar nesses sites E ajudar essas lojas Que elas estão sofrendo bastante Com a pandemia Que bem Todo mundo começou a comprar Na Amazon Ou na própria Panini Por ser mais barato Por ser mais cômodo Mas essas outras lojas Elas precisam sobreviver Até para o nosso mercado Ser mais saudável Do que ter só uma Ou outra Ou outra loja Enfim Depois desses recados Que eu sempre me enrolo E falo demais Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem Compartilhem o vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos